Eu já tô aqui, vai fazer o quê? 2009 pra 2010 já tem uns 13 anos, mas tem pessoas mais velhas que tem pessoas aqui com 23 anos aqui já. Nós viemos pra cá em 2007. Eu vim pra cá em 2004. Eu vim de São Paulo pra cá pra tentar uma vida melhor, né? Lá em São Paulo pagava aluguel, mas pra pagar aluguel eu passava muita dificuldade. Às vezes eu pagava aluguel e não tinha nem pra comer. Então quando eu tive essa oportunidade de vir pra cá e não pagar o aluguel, e com o dinheiro do aluguel poder comprar comida pros meus filhos, então isso foi uma oportunidade muito boa. Porque a gente, realmente a gente não sabe pra onde a gente vai, né? Você viu, quando já é velho, eu também, né? A gente já tá numa certa idade, vai ter que enfrentar um aluguel. Ele fala coisa de 700, mas ele tá convocado. O aluguel é bem mais caro do que isso. A gente não tem como pagar aluguel. A gente vai pra onde? Com o dinheiro que a gente ganha aqui já é pouco. Imagina pagar aluguel num lugar desse. Não tem como. Eu nem penso, assim... E os filhos? Porque ainda tem esse negócio, ah, é casal sem filho. Aluga-se, casal sem filho. Quando você vai ver o aluguel é mil, mil e duzentos, mil e trezentos. Se achar esse valor, né? Porque, olha, a gente tá aqui em plena Vila Matias, né? É o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros de Santos. Então, é, nossa, a gente fica muito apreensivo. Eu fico apreensiva, assim, porque a gente não... Sem saber pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou, qual vai ser o nosso destino. É difícil. Na verdade, ninguém tem pra onde ir. Eu acho que todo mundo aqui tá no mesmo barco. Eles estão oferecendo três mil reais pra você assinar um papel. Aí, você assina o papel, pega os três mil e o restante, quem garante? Depois que você assinou, quem garante o restante? Não dá pra comprar nem um barraco na favela, não dá pra comprar. O aluguel é muito caro em Santos. O aluguel é muito caro. Pra pagar uma casa, um apartamento, tudo bem, daria pra pagar. Durante seis meses, até oito meses, um ano, daria pra pagar um aluguel tranquilo. E depois? Quando o dinheiro acabar. Porque o aluguel é um dinheiro que a gente joga pela janela e nunca mais vê a cor. Não é uma questão de indenização pras pessoas. Eu acho que é uma questão de vontade política e de construir uma saída junto. Com os advogados, chamar arquiteto, chamar o poder público, o Ministério Público. E aí, a gente sentar e pensar. O terreno é grande. Os empresários que compraram aquela área, compraram outras áreas na mesma quadra. Então, eu acho que a gente teria que começar a conversar a partir daí. Preservar, então, a propriedade privada, que está na Constituição Federal, ok? E preservar a moradia, dando uma função social pra aquela propriedade, que também está na Constituição. Assim que esse processo judicial se acabar, se chegar no acordo, ou o período do capiótico, ou até pela sessão, quem sabe, do novo proprietário, entregando esse terreno à Prefeitura de Santos. Aí sim, entre o nosso trabalho. O poder público deve gerir a propriedade urbana em prol do bem coletivo. Bom, dito isso, um pouco da minha luta da moradia e com base na lei, eu penso que tirar as pessoas do Anchieta é uma excrescência, é uma vergonha da nossa sociedade. O que está acontecendo na Vila Matias é uma destruição do bairro e uma gentrificação. Então foi feita uma proposta inicial, um pagamento de 3 mil reais e mais 7 mil reais na desocupação, totalizaram 10 mil, mais 36 parcelas para ajudar a prover uma aluguel social, de mais 500 reais, totalizariam mais 18 mil reais, totalizando 28 mil reais. Não é dinheiro, dinheiro nós corremos atrás, nós queremos moradia, um endereço que nós podemos falar, aqui é meu canto, aqui é onde as minhas crianças amanhã vão continuar estudando, pode ser um doutor, pode ser um advogado ou pode ser o presidente do Brasil. O dono do lugar somos nós, quem fez aquele lugar somos nós, tudo que há dentro daquele lugar tem a ver com nós. Eu entro dentro daquele lugar e eu só vejo amor, eu vejo união, eu vejo família. Com esse dinheiro que ele está nos oferecendo, ele não pode ceder um lote? Ou com esse dinheiro que ele está oferecendo, pode? Está entrado em outro imóvel para alocar a gente? Esse dinheiro que está sendo ofertado, nessa indenização, constrói então prédios de uma habitação decente, popular, interesse social, naquele local, no local urbanizado, no lugar que passa ônibus, no local que é perto do lazer, que é perto da UPA, é perto da Santa Casa, um lugar onde tem várias escolas boas, tem creche, onde as pessoas podem trabalhar na região, as pessoas que trabalham no centro, no porto, tem os meninos do porto, dá para ir andando se está num aperto, não precisa pagar a condução, é ali que as pessoas têm que tirar. Eu acho um absurdo, acho que a gente está falindo de ver o Anchieta escorrendo pelas nossas mãos, com esse dinheiro que será ofertado, as pessoas não compram sequer um barraco na palafita, e eu falo isso porque eu sei, eu fui pesquisar e vejo. Eu acho um absurdo a gente saber que nós vamos pôr 60 famílias para morar ou no mangue, que é a área de proteção ambiental, ou no morro, em área de risco. A gente é uma comunidade, a gente procura todo mundo ajudar, todo pessoal daqui se ajudar, só que a gente é muito discriminado. Aqui é um lugar que quem passa na rua aponta. Aqui é um lugar que, por tudo isso, que eu acho que pela situação de tudo que está acontecendo, se torna um lugar que as pessoas gostam de apontar. Mas a gente aqui, que convive aqui, a gente acaba sendo uma família. Porque todo mundo aqui, se eu precisar de ajuda, eu corro para a Patrícia, eu corro para a Luciana, para a Renata, para todos, entendeu? E aqui todo mundo, quando precisa um ter a ajuda do outro, todo mundo se ajuda. Aqui a gente acaba sendo uma família mesmo. E as crianças aqui convivem, a gente convive como uma família. Se a gente sair daqui, a gente não tem para onde ir. É isso. A gente não tem para onde ir.